Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar, então, mais uma jogatina, pessoal, de Project Zomboid, com a série O Carpinteiro Asmático. Se você não viu os dois outros episódios, tem que assistir, que estão da hora, está muito show de bola. No episódio anterior, a gente foi até um pátio da polícia ali na frente, encontramos vários carros da polícia, encontramos dois carros da Sky, inclusive, que estavam perambulando lá. Mas, enfim, está muito legal, achamos essa armadura aqui, da SWAT, lá naquele local. E eu vou continuar, então, a saga do Carpinteiro Asmático, mas eu também já quero convidar você, que está chegando hoje no canal, para você se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele likezão aí, que ajuda muito o canal e o vídeo a crescer. E quero convidar você para assistir as outras playlists aí do canal também, certo? Não esquece aí que tem várias playlists de jogos maneiríssimos, principalmente de Fasmofobia aí também, tem outros vídeos de Project Zomboid. Então, tem bastante vídeo bacana aí para você assistir. Tem os filmes de terrores aí, curta-metragem também, que eu coloco, né? Então, tem bastante coisa maneiríssima aí para você assistir aí no canal, tá bom? Então, bora lá comigo. Vamos continuar, então. Agora é meio-dia e o cara já está com sono, mas eu não vou dormir agora, certo? Porque senão ele troca o dia pela noite, certo? E não é bom. Bem, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada mais a fundo, aqui ao redor, para ver o que a gente encontra, certo? E vamos pegar o resto dos suprimentos que ficaram para trás ainda, que eu não consegui pegar tudo. Eu não lembro mais agora quais foram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não posso correr demais também, porque o cara é asmático, né? Daí ele cansa muito rápido. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui tem mais alguns itens. Se não me falha a memória, eu acho que foi o depósito lá da outra loja. Que ficou para trás. Se eu não me engano. Eu acho que foi esse depósito aqui. Que ainda ficaram coisas para trás, para pegar. De comida, né? Olha aí, ó. Eu tinha que achar também um abridor de lata, né? Porque senão eu não consigo abrir as latas de comida. Algumas dá para abrir, né? Sem o abridor. Deixa eu ver o que tem. Tem muita comida. Ainda bem que eu fiz estoque de comida, né? Eu vou fazer a nossa base por enquanto ali mesmo onde a gente começou o jogo. Porque nós temos muita comida aqui. Né? E como começou o inverno também. Agora já é dia 6 do 11 aqui no jogo. Né? Quantos dias eu já estou sobrevivendo? Já estou sobrevivendo há 5 dias. Né? Então, nós vamos fazer a nossa base por enquanto por aqui mesmo. Não tem tantos zumbis aqui na redondeza, né? O que tinha eu dei cabo deles já. Certo? E onde tem mais zumbis aí que ficaram para trás foi ali no pátio da polícia. Né? Olha o predador aí. Barulhinho do predador. Vamos lá. Vamos guardar essas comidas aqui que a gente achou. Ó, tem um monte de coisa aliás para guardar, né? Não é só comida não. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Não sei se vai caber tudo nesse armário aqui. Espero que sim. Não coube o capacete da polícia. Tá, ok. A gente bota aqui então. Bocejando. Tinha que achar alguma coisa aí. Eu tenho café aqui, mas eu não tenho fogão, galera. Não tenho fogão. Tinha que achar um fogão. Outra coisa que eu quero fazer também é cortar umas madeiras, né? Mais adiante. Só que eu não tenho machado ainda. Quero cortar umas madeiras para fortalecer um pouco mais também a base ali. O cara já está cansado. É asmático, né? Então tem que ir de boa com ele aí. Vamos na boa. Ali tem um zumbi que já me viu. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos dar cabo dele. Aliás, tem vários aqui, né? Olha aí, ó. O cara já está cansadaço aí também. Vamos ver se tem mais alguma coisa boa aí para a gente pegar nas prateleiras. Que eu acabei não pegando tudo, né? Também. Eu deixei algumas coisas para trás ainda. Deixa eu ver aqui. Eu olhei a outra vez, né? Mas eu olhei meio correndo algumas prateleiras. Lápis é interessante pegar. Sabe por quê? Porque eu acho que dá para a gente riscar o mapa depois, né? Vou pegar uma caneta vermelha também. Que agora, não sei se vocês sabem, tem mapa, né? Que nem eu abri antes ali, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Toalha. Acho que dá para a gente se secar já aqui, né? Toalha de banho molhado. O cara já está com sede de novo. Nuca cola. Vamos beber uma nuca cola. Aí, agora passou a sede. Vocês sabem de onde é a nuca cola, né? Lá do fallout jogaço, que eu também curto pra caramba. Vocês gostariam de ver uma série sobre fallout? Fallout 4, né? Se vocês gostariam, deixa nos comentários aí que eu posso trazer para vocês mais adiante. Vamos ver o que tem aqui. Nada de interessante. Opa. Tá, aqui foi onde eu vim, né? Agora há pouco. Tá, deixa eu ver se tem muito zumbi aqui. Queria dar uma olhada naquele carro ali para ver. Carro da polícia batido. Às vezes tem coisa boa no porta-mola, né? Daqui a pouco tem uma arma boa lá. Ó, tem uma coisa grudada nesse aqui. O cara tá cansadão. Olha aqui, ó. Uma faca das mais dez, ó. Ah, eu quero... Tá, deixa eu ver. Cinto esquerdo. Ó, uma facona das mais dez aqui, né? Legal. Tá, vamos ver. Claro que estaria fechado, né? Puta merda, apertei para gritar sem querer. Caramba, apertei sem querer o grito aqui. Ah, vão ter que se mandar. Esse jogo aqui, pessoal, é muito real. Se você der uma rateada nesse jogo aqui, já era. Já era. Tá. Trancar a porta aqui. Ó, estão querendo quebrar a porta lá. O cara tá muito cansado. Deixa eu me mandar daqui. Enquanto eu fico quebrando a porta lá. Não, 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 não. Vamos ver. Deixa eu trancar a minha porta aqui agora. Tá, é 4 horas da tarde. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu trancar melhor essa porta aí. Será que eu consigo desmontar esse balcão aqui? Serra. Olha que até dá. Acho que eu consigo madeira desse balcão aqui. Se bem que esse balcão aqui serve também de proteção contra os zumbis. Fósforo. Tem mais um refri aqui que eu não tinha visto. Copo. Isso aqui dá para desmontar, será? Serra, é, dá para desmontar. Vou desmontar esse balcão aí, que não serve para nada. Mas não agora. Agora nós vamos descansar um pouco, que o cara está morto de cansado. Ah não, eu estou ouvindo batida, cara. Só falta dizer que eles estão aqui. É, aí eu não vou poder ficar nesse lugar pelo resto da vida, porque uma hora ou outra vai dar zumbi aqui, né? Os édios vão vir aqui. Então, não vai ficar seguro o resto da vida aqui. Eu só estou aqui, na verdade, só por uma questão que está a comida toda aqui, né? E que está pertinho aqui das coisas. Se não, eu ia tentar procurar um lugar melhor. Tá. Vamos dormir no nosso quarto banheiro aqui. Acordou as três, dez para as quatro da manhã. O cara já vai ficar com fome, provavelmente, né? Eu vou comer os perecíveis primeiro, porque a gente não sabe quando vai acabar a eletricidade, né? Pera, vou comer uma pera aí. Bem alimentado. Tá, é isso aí que importa. Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui agora. Ah, pois é, cara. Onde é que é o posto de gasolina? Não sei onde é que é o posto de gasolina aqui. Em algum lugar aqui, dessa região aqui. Eu queria ir no posto de gasolina, pegar um pouco mais de gasolina e ver se eu acho uns... Galão de combustível, né? Deixa eu ver se eu já botei combustível nesse caminhão aqui. Esse aqui é o caminhão que eu peguei lá do pátio da polícia. É um furgão de banco, né? Deixa eu ver o tanque. Nossa, tá muito vazio. Tá, eu vou tirar a gasolina então desse carro aqui, que aí nós iríamos fugir nesse carro aqui, né? Mas agora não vamos mais. Essa chave que a gente bota aqui. Pregos. Tá, não. Precisa de pregos no momento. Vamos retirar a gasolina e botar no furgão. O que eu acho que seria legal, nesse jogo também, se eles colocassem gasolina, combustíveis diferentes, né? Tipo, ah, caminhão usa diesel, por exemplo. O outro usa gás, o outro usa, sei lá, elétrico. Seria interessante. Assim, pra ficar bem real, né? Ok. Será que tem mais gás aqui? Ó, tem mais gasolina aqui dentro ainda, ó. É, acho que agora já foi tudo. Tá, acho que foi tudo. Beleza, vamos colocar aqui na mala. Então, ele tem 156 de mala, esse furgão aqui, é muito bom. Isso aqui é barulhento, que é uma coisa de doido. Ó, ele tá com 73%, 400 HP. Né? Tanque de combustível, ó. É, na verdade não está tão cheio assim que nem eu pensei, né? Por causa que o tanque dele é maior também, né? Tá. Deixa eu dar uma olhada nos meus morangos ali e ver como é que estão. Deixa eu ver. Tinha plantado uns morangos aqui florescendo, ó. Ok. Minha plantação de morango está dando os primeiros sinais de que vai florescer. Beleza. Vamos então dar mais uma olhada por aqui. Vou a pé por enquanto, né? Pra não chamar muita atenção, porque aquela van lá do banco é muito barulhenta, né? Será que os Eds entraram ali pra dentro do... Não, acho que ainda não, ó. Estão ali. Vamos dar cabo deles, então. Olha, não entrou. Pé de cabra decaiu um pouquinho, né? Gastou um pouco. Aprender sobre roupas. Será que eu ganho algum ponto de costura, alguma coisa? Deixa eu ver. Costura... Não, não ganho nada. Pô. Tá, no fim eu não consegui olhar o carro da polícia ali que eu queria olhar. Ah, aqui em cima, se eu não me engano, tem a delegacia. Também. Pra nós olharmos, né? Só que a gente tem que dar cabo desses zumbis aqui primeiro. Tem muitos zumbis aqui. Quero olhar dentro da mala do carro da polícia também, ver se não tem nada de interessante. Mesmo se pegarmos armas, eu peguei uma arma, né? Eu achei uma pistola lá no episódio anterior. Mesmo se acharmos arma, não vai adiantar muito, porque o cara é ruim de mira, né? O que é isso aqui? Ele é mais na porrada mesmo, né? Ah, acho que aqui é o posto de gasolina, hein? Carro completamente ferrado. Nossa senhora. Não consegui abrir. Ok. Vamos ver se a gente vai até a delegacia ali. Ó, um deles já me viu aqui. Não. Mas eu quero que ele venha mesmo, que eu quero matar ele. Se de um em um assim, tá de boa. Nossa, tem muitos zumbis aqui. Tem muitos zumbis aqui. Esse aí tá com um casacão, ó. Interessante o casacão que ele tá usando. Acho que é aquela jaqueta de couro normal, né? É, a jaqueta de couro ali. Ui, tem mais um vindo aí, ó. Vamos lá. Ui! Ok. Nossa, velho. Tem muitos zumbis. Deixa eu pegar esse aqui. Que tá mais perto. Vem, zumbi. Vamos, zumbi. Vem, zumbi. Isso. Nossa, vai vir um outro também. Tá, vai vir dois. Vamos recuando, então. Que atrás, a princípio, não tem nada. Vamos recuando, então. Nossa, tem muitos zumbis aqui, cara. Muito mesmo. É, local bom, né? Eles não são bobos, né? Eles botam... Eles botam um monte de zumbi, que é pro cara se ferrar mesmo, né? Puta, agora vai vir tudo ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mais um aqui. Vamos acabar com os Eds. Vamos lá. Toma. Isso aí. Tá. Algumas pessoas perguntaram pra mim, Ah, por que você não anda agachado? Cara, eu não detesto ficar andando agachado. Nossa, o personagem fica muito lento. Cara, eu vou dar cabo desse grupinho que tá aqui, velho. Um já me viu ali, inclusive, né? Pra não me incomodarem, cara. Eu vou acabar com eles. Minus dois aqui. Será que essa camisa aqui dá pra usar? Aqui, ó. Dá pra usar, ó. Isso aí. Melhor que essa do exército aqui, ó. Ok. Ok. Tá, deixa eu diminuir um pouco o mapa aqui, pra não me atrapalhar. Ui, ui, ui. Não era pra ter vindo. Não era pra ter vindo isso aí tudo, não. Ah, tá vindo um só. Nossa senhora, que coisa mais magrela. Zumbi mais magro, cara. Não tinha visto um assim, hein. Tá, tá. Tá, então vamos lá pra delegacia. Espero que esteja vazia a delegacia. Ah, não é a delegacia, cara. É um negócio de hambúrguer. Ah, coisa de hambúrguer, cara. Ué, mano, onde é que é a delegacia? Então eles mudaram. Não, sério. Tinha uma delegacia de polícia aqui por perto. Hambúrguer podre. Ketchup. Maravilha. Maravilha. Ah, bife de hambúrguer podre cru. Pimenta. Avental. Ok. Esponja. Ah, acho que não vai ter grandes coisas aqui não. Rolo de massa. Batata. Saco de batata. Vamos levar o saco de batata. Vamos comer uma batata aí agora. Tá. Tá. O que mais temos aqui? Tá. Aqui. O que tem? Vamos beber uma aguinha. Tá. Geladeira. Freezer. Oh. E quatro sorvetes. Ah, mas nós vamos levar. Ah, mas é certo que nós vamos levar. Se entupir de sorvete. E aqui do lado deve ser um banheiro. Provavelmente. É. Como eu imaginei. Garrafa quebrada. Ela serve de arma. Escova de dente. Tá. Bom, não tinha muita coisa que eu achava que tinha, né? Ó, tem um carro aqui. Ó, tem uma caminatinha legal aqui. Vamos ver se tá aberta. Corda. Ó, analgésicos. Bandagem. Ó, muito boas coisas. Kit de primeiros socorros. Interessante. Bem interessante. Claro que ela tá fechada. Ui, ui, ui. Tinha que vir zumbi bem agora que eu tô pesado, né? Ah, velho. Fala sério. Como é que eles me viram? Nossa, veio tudo agora. Eu não entendi essa. Como é que eles me viram, cara? Sério. Tem um ali que tá vindo atrás de mim. Tá. Tem um ali que tá vindo atrás de mim. E eles continuam atrás de ti. Pode olhar que ele vai ficar atrás de ti. Olha lá. Nossa senhora. De onde é que veio aquilo ali? Ah, vai dizer que eu tô spawnando zumbi, cara. De onde é que veio aquilo ali tudo? Eu, hein? Mas eu desliguei o espalho do zumbi. Ih, não tá ficando seguro esse lugar aqui não, hein? Não estou me sentindo mais seguro aqui não. Ai, 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 ai. Batata, saco de batata, essas coisas aqui a gente pode guardar aqui na caixa. Desinfetante. Ó, tem uns kits de primeiros socorros interessantes aí. Hum, pregos. Prego deixa aí que não pesa nada mesmo. Deixa eu ver se vocês estão vindo pra cá. O cara já tá com sono, cara. Com sono já, mano? As 10 horas da manhã, cara. Fala sério. Caramba, cara. Encheu de zumbi lá, velho. Tá. Deixa eu fazer algumas marcações. Onde é que eu estou? Aqui a gente passou, atravessamos a rua. Aqui nós temos uma... Hamburgueria. Cara, por que que não fica... Por que que não fica minhas anotações, cara? Tá, precisa de uma caneta, mas eu tenho? Caneta azul. Ah, acho que eu botei pra lá, mas eu peguei. Deixa eu ver. Faca de manteiga. Olha quanta coisa eu já tenho aqui, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Livros. Agricultura, eu não posso ler aquilo ali ainda, que eu não tenho nível. Aí, ó. Caneta e lápis. Então. Hamburgueria. Mano, não fica, cara. Não tá ficando as notas aqui. Tá dando pau no negócio aqui. Ó, o cara coloca adicionar nota. Ele não adiciona. Ele não adiciona. Ó, cai fora. É, ele não tá adicionando. Só os símbolos aqui que ele tá funcionando. Bom, ok. Com sede, mano. De novo, cara. Vivo com sede. Tomar um refrigerante. Vamos lá. Meter um refri aí. Cadê? Nucacola. Nucacola. Aí, vamos tomar a Nucacola. Aí. Feito. Tá. O que que nós temos aqui? Além do... Depósito da polícia ali. Deixa eu ver. Depósito da polícia aqui. Temos algumas construções aqui. Tá. Tem uma casa aqui. Tem uma outra casa aqui assim. Tá. Tem várias casas, aliás. Tá. Eu vou dar uma olhadela pra cá. Deixa eu ver se não tem tanto zumbi. Fechei a boca, né? Já tem um ali, ó. Vamos dar uma olhada pra cá. Ver o que que tem. Sério? Mas eu não sei de onde é que veio tanto zumbi, cara. Não tinha nenhum ali na... Perto do... Da mercearia. De onde é que veio? Será que tá spawnando? Mas se eu não me engano, eu desliguei o... O espaldo zumbi. Nossa, o cara tá cansado. Nossa. Nossa, mas eu não... Nossa, mano. Mas eu não vou ir lá não, cara. Cansado desse jeito aqui. Não, 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 não. Não vou ir cansadão desse jeito aqui, não. Vamos lá. Tá, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou desmontar, enquanto eu estou aqui mesmo, eu vou desmontar esse balcão aqui pra pegar... Deixa eu pegar uma serra que vai precisar. Pra pegar madeira aqui, pra gente fazer mais algumas coisas aqui. Onde é que tá? Serra, serra, serra. Tá, vamos desmontar isso aqui. Você falhou em produzir qualquer material utilizável. Que maravilha. Tá, o que que nós pegamos? Ah, três tábuas. Será que dá pra fazer lança aqui? Deixa eu ver. Furar tábua, fazer vara. Fazer... Almofarize, pilão. Prender nas costas. Furar tábua. Colocar item. Ah, aqui ó. Criar tábuas com pregos, ó. Ah, interessante. Se é que dá mais danos que... É, não dá tanto dano, mas é interessante levar. Deixa eu ver. É, três quilos também pesa que é uma... Tá, vamos... Fazer mais uma barricada aí. Vamos barricar um pouco, né? Deixa eu ver se eu tenho pregos. Não tenho pregos. Tem que pegar prego. Deixa eu ver onde é que tá. Tá. Vamos barricar mais um pouco aqui. Tá, pode fechar a cortina. Tá, vamos ver se a gente desmonta isso aqui. Dá pra desmontar isso aqui? Não dá. Tá, essa cadeira aqui, vamos desmontar. Pregos. Tem mais muita coisa aqui pra desmontar, né? Chão não dá pra desmontar. Aqui, tem mais um balcão aqui. Tá bom. Dá mais duas tábuas e... E um prego. Tá. Tá, vamos barricar mais um pouco aqui. Vamos barricar o outro lado ali agora. Toma uma água. Toma uma água. Prego não pesa nada. Então tá, Cato. Quer dormir, então vamos dormir. Dorme um pouco só. Vamos programar aqui o relógio. Cadê o relógio? Programar alarme. Deixa ele dormir três horas só. Dorme. Ô, não disparou? Ih, ouviu uma batida, cara. Ih, começou a nevar de novo. Por que que essa bosta não disparou, cara? Ah, eu não liguei o alarme. Puta merda. Tá, e por que que tá... Tô pesado? Serra. Começou a nevar de novo. Tá, serra a gente não precisa, por enquanto. Tá, essa tábua com pregos aqui, a gente deixa aqui também, por enquanto. Já vai aliviar três quilos do cara ali. Tá, essas canetas e lápis, por enquanto, não adianta nada. Prego também não preciso. Tá. Vamos ver se a gente consegue ir lá agora. Não gosto de andar muito nesse horário, né? Todavia. Agora é meia-noite aqui no jogo, né? Menos três graus na rua. Quantos dias eu já estou sobrevivendo? Seis dias. Tá, se tem um zumbi só ali, eu vou matar ele. Não, esse é o problema. Eu não entendi, sério, de onde é que vieram. Aqueles zumbis ainda lá perto da mercearia. Se eu tinha matado eles. Nossa, tem muito zumbi aqui. Eu não vou, não. Tem muito zumbi. Tá, tem um carro na estrada ali. Tá, esse aqui a gente dá conta dele. Aliás, não tem um carro. Só tem vários. Vamos dar uma olhada a ela dentro. Ver o que que tem. Todo fudido os carros. Meu Deus do céu. Fita adesiva. Não dá nem pra entrar dentro dos carros. Nossa. Olha, mais uma facô, não. Por que que uma pesa 0,4 e a outra pesa 0,28? Não entendi. Uh! Aí, ó. Viu? Vai ratear, vai. Quase que me pegou pelas costas, o vagabundo ali, ó. Que susto, cara. Tá vendo? Eles vêm de mansinho. Dá as costas pra zumbi, dá? Deixa eu ver o que que ganha. Ó. Acho que tá vindo um ali. Não, não está. Chave inglesa. Garrafa não precisa. Garrafa não precisa. Ah, Wanda. Uma ambulância. Ó. Acho que me viu também. Matar esses daqui. Eu olho com calma o que tem aqui. Cueca vermelha. É, mapa aqui eu não preciso pra nada. Tem um zumbi no meio do mato ali, cara. Maquiagem de rosto. Vou pegar maquiagem de rosto. Será que tem gasolina aqui dentro? Vê se tem gasolina nesses carros aqui. Daqui a pouco a gente pode tirar. Vazio. Vazio também. Band-Aid. Tá. Ó, quanta coisa aqui, hein? Tesouro de sutura. Lenço. Pinça. Desinfetante. Bisturi pra fazer lança. Antidepressivo. Pílulas soníferas. Aí, ó. Bastante coisa boa, viu? Ó, tem um Zed ali. Vamos ver se aqui tem gasolina. O cara já tá com fome e com sede. Não tem. Não tem. Tá. Ok. Vamos botar as coisas aqui. Chave inglesa. Pegamos bastante coisa. Como é que usa isso aqui? Maquiagem. Você precisa de um espelho. Vamos fazer uma... Uma tatuagem do Rambo aqui agora. Vamos ver. Tatuagem não. Pintura do Rambo. Seleciona a parte do corpo. Rosto. Ó, o rosto do cara ali. Maquiagem. Seleciona uma camuflada. Ó lá. Guerreiro. Guerreiro. Aí. Fizemos maquiagem. Nós vamos pra guerra. Vamos guardar as coisas aqui. Tá. Vamos comer alguma coisa aqui então. Será que o sorvete derreteu? Sorvete fresco. E tá derretendo. Cara, eu vou ter que comer esse sorvete aqui, velho. Cheio. Explodindo. Tá. Eu vou mandar ele dormir. Agora. Porque é quatro horas da manhã. Pra acordar lá pelas seis, sete horas. Só que eu vou botar o relógio certinho essa vez, né? Ó. Vou programar pras sete horas da manhã. Eu vou mandar... Opa. Vou mandar ele dormir. Certo. Que daí acorda numa hora boa e ele já fica um pouco mais descansado. Aí, ó. Isso aí. Tá. Desligado. Beleza. Ok. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ir naquela casa... Opa. Eu vou tentar ir naquela casa de baixo aqui. Vamos ver o que que tem pra cá. Já estão uns bons dias vivos, hein? Sete dias e duas horas. Não sei se não tá cheio de zumbi aqui também, né? Muito provável que sim. Olha lá. Já vi um pontinho vermelho ali. Nossa. Deixa eu ver aqui. Nossa. Eu achei que ia disparar o alarme. Juro pra vocês que eu achei que ia disparar o alarme. Tá. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos remover as cortinas. Lençol, né? Eu vou pôr depois lá no outro. Aqui cabe nós irmos abaixado. Tintura de cabelo, sabão, pasta de dente. Pasta de dente eu não tenho ainda. Agora eu já tenho. Vamos remover essas cortinas aqui também. Aqui não tem nada. Olha um. Um anãozinho ali. Eu não tinha visto aquele anão ali ainda. Olha o rádio aqui, ó. Desmontar. Desmontei o rádio. Só pra ganhar um pouco de eletrônica mesmo. Nossa. Tem muita comida aqui, ó. Limão siciliano. Come um limão. Repolho. Cereja. Picles. Refrigerante. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Faca de cozinha. Pinça de ferreiro. Olha, ó. Abridor de latas. Aí, ó. Isso aí é uma coisa muito interessante. Grape soda. Vinho. Refrigerante. Não tem uma TV aqui, será? Pra eu levar? Caderno. Livro de agricultura. Me viu, ó. Maldito, ó. Me viu. Não sei como me viu. Me viu. Eu não sei como é que eles veem a gente, cara. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Um pouco vai começar a se juntar aqueles nojentos tudo lá. Vamos lá. Será que eu fui seguido? Não. Puta! Que pariu! Arranhado sangrando. Olha só. Eu fui fazer graça. Olha o que aconteceu aí, ó. Puta merda, velho. Puta merda. Olha só o que aconteceu. Tá vendo? Fazer merda. O que que deu aí, ó. O que que... Qual é a parte do corpo que... Foi a mão? Ai, ai, ai. Tá. Eu tenho um kit de primeiros socorros aqui, cara. Tá, deixa eu guardar essas coisas tudo primeiro aqui. Faca de cozinha. O abridor de lata eu vou... É, deixa aqui. Vinho... Vinho... Repolho... Repolho, não. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Eu ia pegar mais lençol, né? Só que não deu tempo. Comeu um repolho aí. Vocês gostam de repolho aí? Também se não tivesse bem alimentado. Um repolho inteiro. Cabeça de repolho inteiro. Eu queria ver. Colocar lençol. Aí. Fecha a cortina. Beleza. Cara, eu tinha que achar um gerador, velho. Eu tinha que achar um gerador, cara. Eu tô vendo que já, já vai terminar a eletricidade. Quantos dias? Já tá nove dias, né? Sete dias. Cara, vai terminar a eletricidade. Eu quero só ver. Vai ferrar com tudo, cara. Tinha que achar um gerador. Pode ser que no posto de gasolina tenha, né? Um gerador, mas... E aí? Caramba, eu tô com um lençol aqui dentro ainda, cara. Ah, tinha pego dois, eu acho. Ok. Vamos botar mais um aqui, então. Parece que eu ouviu um barulho. Bom, eu vou... Luvas? Ué, e as minhas luvas? E... Ralou a luva, ó. Que merda! Costura. Tecido, agulha e linha são necessários. Tá. Vamos tentar costurar, né? Kit de costura. Tá, deixa eu botar o kit de costura, linha e agulha. Tá. Será que a gente consegue agora? Remendar, vamos lá. Vamos remendar. Remendado com pano rasgado. Adicionar reforço. Vamos adicionar um reforço. Ok. Então... Qual que protege mais? Deixa eu ver. Ah, essa aqui, né? Olha aí, ó. Beleza. Então... Vamos botar dentro do kit de novo ali. E agora a gente pega o... Pera aí. A gente pega esse kit aqui. Não, não dá pra fazer o que eu queria fazer. Então, pego o kit de costura. Boto o kit de costura de volta pra cá. Tá. É... Deixa eu ver se eu acho algum pano rasgado aqui. Eu lembro que eu tinha vários panos rasgados, né? Que logo, logo eu já vou precisar. Não, pano rasgado aqui não tem. Será que tem aqui? Pasta de dente, faca... Lenço esterilizado... Pano rasgado, sujo... Bom, eu tenho três aqui. Eu vou lavar esses daqui. Tá, lavar é o mesmo. Tá. Como é que está ali? Curativo sujo. Ganhei um ponto de corrida que eu não tinha visto antes. Carpintaria. Contundente. Manutenção. É, tamo indo. Tamo indo. Então tá, galera. Eu vou ficando por aqui então mesmo. Tá? Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Tá maneiríssimo o jogo. Certo? Vocês não podem perder também os outros dois episódios que eu já gravei. Assistam se vocês não assistiram ainda. Tenho certeza que vocês vão gostar. E não esquece. Já vai se inscrevendo no canal. Deixa o likezão aí pra ajudar. Deixa os comentários. Compartilha o conteúdo. E dá uma olhadinha nas playlists aí do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então é isso. Um abraço. E te vejo no próximo.